Nesta sexta-feira dia vinte e A única recomendação que eu faço, que é básica, apenas adquirir produtos de sites confiáveis, de sites conhecidos. Então, dessa forma, o que o cidadão usuário pode fazer é entrar no Google e verificar a respeito da idoneidade de determinada empresa. Existem até sites próprios na internet que falam a respeito de reclamações de empresas que não entregaram os produtos. Então, o cidadão que compra pela internet, da mesma forma que ele compra pela internet, ele tem que fazer uma consulta prévia se essa empresa é confiável ou não. E existem mecanismos, existem sites na própria internet que vão dar essa informação. O senhor recebe muitas denúncias de crimes realizados na internet, principalmente de compras? É muito corriqueiro recebermos notícias de crimes de sites de internet que não entregaram produtos. E aí, verificando a fundo, percebe-se que são sites totalmente desconhecidos do público e que essa pessoa, esse interessado, que adquiriu o produto, não teve cautela alguma. Ou uma cautela por distração, deixou de ter uma cautela por distração, ou então pela ganância, devido ao preço do produto estar muito mais em conta. E com relação a esses casos, como segue uma investigação? É possível investigar esses casos? Teria que repassar, por exemplo, uma polícia federal? Como é o procedimento? É uma investigação muito complicada, porque geralmente essas empresas, elas são criadas do dia pra noite e também da noite para o dia elas desaparecem. E aí não se consegue chegar aos autores, porque provavelmente também essas empresas se utilizam de personalidade, de pessoas físicas inexistentes, através de documentos furtados, subtraídos, e aí fazem montagens de empresas de forma tudo fraudulenta. O advogado Ivan Tavares foi procurado por nossa reportagem para passar orientações de como proceder quando se sentir lesado. Com relação a essas propagandas, em relação a essas promoções de sexta-feira, é bom que o consumidor fique atento, né? Porque são muitas promoções, propagandas e talvez alguns comerciantes tentam induzir algumas pessoas a erro, né? Então, assim, o consumidor que se sentir lesado, que perceber que teve uma propaganda que não foi cumprida, é bom que procure o PROCON, consulte um advogado de sua confiança, né? De acordo com o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, propaganda enganosa é crime, né? E dá o direito ao ressarcimento, talvez, do dinheiro ou a devolução do objeto comprado posteriormente. É bom que todos fiquem atentos com relação a esses itens.